Bom pessoal, estamos então de volta com mais um vídeo e hoje vamos dar aqui uma espreita dela na Mikul K3 Pro que é uma máquina não é fácil mas a gente vai ver já de seguido para isto estamos então de volta e não se esqueçam de visitar o nosso patrocinador forprint.pt onde vão encontrar tinteiros e toners a preços espetaculares com uma qualidade muito boa e claro suporta forprint.pt portanto não se esqueçam de dar uma espreita dela no link que está lá em baixo e meus amigos passando agora para a Mikul K3 Pro tem aqui coisas boas e coisas menos boas como é normal e nós vamos já falar sobre elas começando aqui pela qualidade de construção ela não está másinha de todo é uma máquina que tem aqui um plástico emborrachado que apesar de poder ser um plástico barato não devido disso é um plástico bastante aceitável ou seja, em termos de toque está bem porreirinha depois vem acompanhada com um comando que é um calhamaço mas a nível daquilo que nós temos vindo a ver no passado em termos de caixas híbridas que é o caso desta e quando eu digo híbrido estou a falar aqui principalmente da ligação que podemos sincronizar canais de satélite Air TV ou seja, terrestre ou cabo e funciona 5 estrelas nós já vamos ver a seguir mas isto porquê? porque o comando precisa de ter todas as funções de mudar de canal, etc, etc portanto não é nada de anormal que nós não tenhamos vindo a ver no passado mas fica aqui o alerta para além disso é um comando por infravermelhos portanto vai funcionar bem para estas funções básicas mas se vocês quiserem um bocadinho mais então já sabem a minha opinião um comando wireless vai nos dar uma experiência muito, muito superior a qualquer comando deste depois em termos de conectividade eu vou passar em umas imagens muito rápidas para que vocês consigam ver as portas que têm especificações muito rapidamente ela vem bem, bem preparadinha tem o AM Logic S912 muito bom um dos meus favoritos 3 GB de RAM e 16 GB de armazenamento flash com Android 7.1 em termos de benchmarks ela está em linha com as máquinas que nós já vimos aqui com esta configuração de hardware agora existem aqui dois valores que eu queria partilhar convosco um deles é a velocidade do armazenamento é baixinha para aquilo que nós temos vindo a ver ultimamente e isto significa quando estamos a mexer na box eu já expliquei já disse isto tanta vez portanto vocês já estão fáceis de ouvir mas existe ali nota-se que a caixa é um bocadinho mais lenta a abrir e a fechar aplicações etc, etc do que aquelas que têm o armazenamento mais rápido isto é não há milagres aqui depois por outro lado tem uma coisa muito boa que é em termos de ligação Ethernet ela consegue tirar tudo aquilo que eu tenho aqui que é gigabit neste momento e em termos do Wi-Fi também não está nada mais ela consegue atingir ali cerca de 140 Mbps de download que nos dará para fazer stream de quase tudo e mais alguma coisa que nós tenhamos na nossa rede agora benchmark-se como todos nós sabemos valem o que valem e muitas vezes e aí eu adoro eles são aproximados da realidade outras vezes nem por isso que é o que nós vamos ver aqui que existem alguns contras e começando aqui por Netflix não é novidade nenhuma vamos conseguir apenas ver Netflix em qualidade SD a minha sugestão fica sempre no sentido quando vocês são apaixonados por Netflix e querem ver na resolução máxima 4K ou Ultra HD como queiram chamar então este tipo de caixa não é para vocês Nvidia Shield TV e Mi Box são as melhores opções no mundo Android depois existem outras mas avançando em termos de YouTube impecável não tenho razão de queixar até 1080 com um playback muito suave mesmo testei aqui os serviços de IPTV tanto da NOS como da Mel que neste momento eu consigo ter acesso aos dois e impecável mesmo tanto um como no outro não tive problemas nenhuns em termos de Kodi uma experiência espetacular através da rede ou seja consegui fazer playback de qualquer filme que eu tenha na minha rede e aqui estou a falar de Blu-rays 1080 com uma qualidade espetacular formato MKV e sem stress nenhum faz ali um buffering muito curtinho mas muito aceitável eu já vi atenção máquinas que têm uma resposta superior a esta neste sentido porque o buffering nem acontece ou acontece mas não é perceptível para nós e aí quando eu faço fast forward vocês veem que leva ali uns milissegundos que sendo aceitável e sendo rápido não é a mais rápida toda portanto já estamos aqui a entrar um bocadinho em detalhe aqueles que vão utilizar Plex então vão ter uma experiência similar e aqui resumindo esta parte para aqueles que estão à procura de uma máquina que conseguem centralizar uma série de coisas e o objetivo principal é a reprodução de multimédia não tenho queixa nenhuma principalmente aquela situação do híbrido em que nós conseguimos ligar a nossa a nossa TV por cabo satélite ou TV terrestre e meus amigos aqui no serviço que é o de Stake é o serviço meu consigo facilmente sintonizar todos os canais que têm muitos deles em HD e ter aqui uma experiência muito porreirinha mesmo atenção que não é a primeira caixa que nós vemos com esta característica mas esta funciona muito bem aqui não tive razão de queixa alguma muito fácil foi muito rápido sintonizar os canais não tive dificuldades nenhumas e a experiência é muito boa se me perguntarem Roberto mas a experiência de zapping é rápida o suficiente não é? como é que é? é exatamente igual a outras caixas que nós já vimos aqui com a mesma função portanto a este nível nem posso dizer que é superior nem inferior não são as coisas mais rápidas em termos de zapping porque a gente consegue notar que há ali uns segundos que leva a passar de canal para canal mas neste momento também não houve mais nenhuma que conseguisse dizer assim olha a nossa é imediata portanto está ao mesmo nível que as outras pois quando passamos aqui para a parte dos jogos meus amigos o alerta é se vocês são apaixonados por jogos e querem aqueles jogos mais pesados na vossa Android TV Box não é a máquina que eu consigo aconselhar em termos de Asphalt Extreme que é um dos jogos que nós partilhamos sempre aqui no canal ela tem uma experiência muito pobrezinha em termos de frames por segundo muito baixas e tem ali um lag tanto nos menus como no jogo em si que torna a experiência muito má e aqueles que vão jogar vão desistir passar sei lá 10 minutos talvez de tentativa e ver ali que a coisa não funciona e depois tentei também com o PUBG e o resultado foi similar apesar do PUBG ter um equilíbrio diferente ou seja ele reduz os gráficos ao máximo na maioria destas máquinas mas a experiência é pobrezinha mesmo com os gráficos no mínimo que eu não sei se disse mínimo ao máximo ainda agora ela tem uma experiência e que não é aquilo que nós estamos habituados em máquinas com este tipo de hardware por último experimentei também o GameStream e estava na expectativa bom como tens uma rede espetacular para os jogos não vais servir mas através de GameStream para aqueles que não sabem já sabem jogos de PC para as nossas caixinhas e se não sabem então espere-te no canal tem lá muita informação mas esta menina infelizmente não conseguiu passar no teste ou seja ela apresenta-me um ecrã preto e não passa dali não dá mesmo fazendo reset reinstalei a aplicação e o resultado foi sempre o mesmo portanto em termos de jogos meus amigos infelizmente eu não vos consigo aconselhar esta máquina é claro para aqueles que querem umas coisinhas mais simples tipo The Speakable Me coisas assim do género dá para jogar aí não há problema nenhum agora aqueles mais pesados não depois para acrescentar aqui um contra nesta máquina também e não tem a ver com o hardware infelizmente tem a ver sim com o firmware que é uma coisa que nós temos vindo a ver ao longo dos anos sei lá desde 2013 sensivelmente quando eu partiu primeiro o firmware é uma das coisas mais importantes como nós já mencionamos aqui e este infelizmente não está lá ou seja existe muita aplicação que vai dar como incompatível em que não se vai conseguir instalar pelo menos da Play Store que é a forma mais fácil mais intuitiva de instalar aplicações e não só jogos que foi o exemplo que eu dei no ecrã mas também algumas aplicações que nós vamos depois tentar instalar e não vão dar porque este sintoma de encontrar duas ou três aplicações que não são compatíveis não se resume àquelas aplicações só vamos encontrar no futuro outras aplicações que não são compatíveis e aí apenas firmware é que resolve esta situação será que vai ser corrigida é uma pergunta que eu não consigo dar porque muitas das marcas apesar de terem lá o firmware a poderem através de OTA não atualizam ou quando atualizam não conseguem corrigir estes problemas portanto meus amigos a minha recomendação neste momento para a K3 Pro é para aqueles que andam à procura de uma máquina que querem centralizar a experiência de multimédia com todas as situações que nós já vimos cá há a exceção de Netflix que a experiência é muito mais pobre então esta máquina vai conseguir fazer o trabalho para aqueles que querem para além disso tudo uma máquina capaz de jogos então esta não está lá e é só vamos fechar por aqui ela não é mázinha para as funções a que ela está aí com vida principalmente multimédia e ligar aqui a nossa antena mas para utilizadores um bocadinho mais exigentes então ela fica um bocadinho aquém sem necessidade porque ela tem um hardware espetacular falhem depois no firmware meus amigos espero que tenha ajudado de alguma forma se assim foi não se esqueçam daquele thumbs up o meu nome é Roberto Jorge e como sempre a gente vê-se no próximo Tchau 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 Tchau